Tabule, quiabo, bife suíno e hambúrguer de soja. Essas são algumas opções do bandejão da PUC-Rio hoje, um dos bandejões mais caros do país. Enquanto em algumas federais a refeição custa alguns centavos, a pontifícia cobra 10 reais pelo serviço. Será que vale a pena? Eu não acho que vale muito a pena o preço, mas como é uma opção, se querendo ou não, uma das mais baratas que tem aqui na faculdade, eu acho que vale, mas não vale a pena, sabe? Tem umas opções mais saudáveis, eu acho, porque se eu ficar comendo fora todo dia, vai comendo yakisoba, essas coisas, então acho que aqui é já mais balanceada a dieta. Para os que procuram opções de comidas baratas e saudáveis ao bandejão, há o serviço de quentinhas do lado de fora da universidade. Por aqui, estudantes encontram uma variedade de opções, dentre elas refeições veganas, tapioca, dentre outros. Com o menu fitness por 11 reais, variedade não falta no cardápio de Márcia, dona do Merendas, serviço de quentinhas na PUC. A partir das 9 horas, ela envia as opções de comida do dia para um grupo de WhatsApp e o aluno pode customizar a refeição conforme seus gostos pessoais. Chegamos à conclusão que o aluno da PUC estava mudando os hábitos. Antigamente eles comiam salgado, coisas assim, e agora eles estão optando pela refeição, que é uma coisa bem mais nutritiva, mais saudável.